...e o Gustavo Berton está acompanhando. Será que ele fez alguma declaração de amor para a esposa, o Tite? Só com o cara, não. Ainda não, Renata. Não é uma declaração de amor, mas nesse momento o Tite falando sobre o adversário do fim de semana, o Internacional. ...a anteriormente, o Campeonato Brasileiro tem um nível de exigência técnica tal qual o Libertadores, nem mais nem menos. Vai ser de novo um grande jogo. A questão de revezamento é um pouco de ideias. E às vezes da parte clínica e outras mais. Eu tenho uma ideia diferente. De manter a estrutura básica da equipe tanto quanto possível e mexer só em algumas peças onde tem a necessidade. Se é certo, não. É estilo. Ele tem um estilo diferente de um revezamento de atletas. Isso quer dizer que está certo ou está errado? Não. Isso é um estilo, é uma forma de trabalho. Está tendo sucesso em relação a ela e tenho certeza que vai ser um grande jogo amanhã. Tite, você falou diversas vezes nessa coletiva em retomar a confiança do time, do grupo, enfim. E nesse momento um jogo contra uma equipe que você mesmo já falou várias vezes que é um clássico, o Internacional. Faria ruim para ter um jogo como esse, um clássico contra o Inter, como você falou, para retomar a confiança? Eu não uso mais retomar. Eu não uso mais rei. Porque agora a gente está construindo. É uma etapa, se fechou, abre-se uma nova etapa de construção da equipe. O que eu vou pegar aí vai ter cinco, seis jogadores do primeiro semestre para o segundo que são diferentes. Então aí é de construção. Tá. Antes eu vou linkar uma resposta que eu falei antes. Libertadores e o que é mais difícil, a qualidade técnica de Libertadores no Campeonato Brasileiro? Aí tu não tem o clássico contra o Inter, tu tem contra o Grêmio. Tu não tem contra o Grêmio, tu tem contra o Cruzeiro. Tu não tem Cruzeiro, tu tem Atlético. Aí tu não tem, tu não tem, tu tem Fluminense. Aí se não vai pegar é Santos. Não dá. Não se escolhe o nível de resultado. Desculpa, o nível de enfrentamento é sempre alto. São clássicos. Talvez nas rodadas sejam dez jogos. Sete no mínimo vão ser clássicos. Bom, o Corinthians está atrás aí de alguns jogadores para reforçar o grupo para a sequência do ano. Tem notícia disso. Mas também a diretoria já falou que pretende quitar as dívidas com os atuais jogadores do elenco antes de contratar, por uma questão até de preservar o grupo. O quanto o treinador que está esperando esses reforços entende esse lado do clube também? Claro que entende. Sabe da responsabilidade. Quando ele fala assim, que dá um passo atrás para depois dar dois à frente, ele está se referindo justamente ao que o presidente falou, em cima de investimentos e de busca de atletas para a equipe. Você não está eximindo nenhum da ambição que ele tem em fazer o seu melhor. Nós continuamos com a ambição do trabalho, com a dedicação, em tudo em busca. O que esse passo atrás ele quis demonstrar é esse nível de investimento. E que para mim está absolutamente correto. O primeiro passo é os atletas que estão aqui, é aqueles que estão no dia a dia, que estão buscando o seu melhor momento, as oportunidades que estão criando, se construir de novo uma equipe forte e para depois ter os investimentos. Eu concordo plenamente com a valorização de quem está aqui e quem vai entrar em campo. Depois, na necessidade, se busca. Tite, falando sobre esse passo atrás que o time tem que dar para cumprir os compromissos financeiros que já estão atrasados, e sabemos que a responsabilidade não é sua e a decisão não é sua. Mas hoje a gente tem a notícia de que o Alexandre Pato está cobrando na justiça os atrasados, que ele ainda tem a ver aqui com o clube. E é da ordem de, no mínimo, 4 milhões de reais. Até que ponto esta situação, o time tendo que empenhar dinheiro num atleta que não está aqui, sendo dirigido por você, até que ponto isso afeta o vestiário e a confiança que o vestiário tem na direção? Nada. Em relação a ele, nada. Se estivesse aqui, sim. Fora, nada. Para mim, particularmente, nada. Foi um vestido... Deu fora, cara. Se tem uma coisa que eu não tenho, se tem uma coisa que eu não faço, é entrar no aspecto... Para falar que treinador ganha dinheiro, para falar que treinador busca, come bola em função de atleta, de indicação de atleta, está cheio. E se tem uma coisa que eu cuido na minha carreira, é não me envolver com grana. Cuidar do meu lado, esse eu não faço. Tenho 300 outros defeitos. Esse dali jura... Nem me envolvo para não ter. Está aí, Renata, um pedaço da entrevista do técnico Tite. E só confirmando a informação do Emerson Sheik, o jogador não compareceu no treino, porque já rescindiu o seu contrato com o Corinthians. Portanto, não treinou, está fora, obviamente, da partida contra o Internacional amanhã na Arena Corinthians, Renata. Olha só, então quer dizer que não teremos Sheik amanhã, hein, Denilson? Agora, eu falei para você aqui, porque ninguém pergunta para o Tite se o salário dele está atrasado também no Corinthians. Seria uma boa pergunta, né? Provavelmente sim, né, Renata? Se a grande maioria, para não dizer 100% dos jogadores com... Acho que salário não, mas o contrato de imagem, né? O que mais pega no Corinthians, acho que na maioria dos clubes, é a questão do contrato de imagem. Às vezes o clube consegue bancar o salário, mas essa questão do contrato de imagem sempre atrasa, porque é a maior parte do que os jogadores recebem. E olha, começou a Copa América, sei que você está ligado, já jogou Copa América, né, Denilson? Tem ótimas lembranças. Eu ia falar isso. Fazendo o gol. Desculpa aí, campeão fazendo o gol. Dando assistência para o Ronaldo.